Dom Virgílio, cardeal do Carmo da Silva este be, o seu pardão vai matar bem o Monsenhor José Antônio da Costa, que durante morres e a sala ruma. Dom Virgílio, cardeal do Carmo da Silva este be, o seu idane e o seu discurso já foi em Missa Reque, e a igreja à Catedral dele. Sexta-feira, lorão todo o nulo, fulano dezembro, tine-reinrua, roano-lurece em rua. E a ocasião é, cardeal Timor-Leste, o seu pardão vai matar bem o Monsenhor José Antônio da Costa. O seu pardão vai matar o ruma. O seu pardão vai matar o ruma durante o seu serviço. E a ocasião é, cardeal do Carmo da Silva este be, o seu pardão vai matar bem o Monsenhor José Antônio da Costa, O cemitério Maloa é o clara para o PT dele. Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, este bem, já tomou o agradecimento para o médico e o atendimento durante o Hospital Nacional Guido Valdar Esteli. Será que o oração nas famílias deve sempre acompanhar e o tempo de diagnóstico. E a Fátima Raneçã, família Matebien Suze Antônio Fátima Abílio, sente triste lá com tio e da Nebe, sempre foi minha dedicação. Sempre minta de minha família, mas de primeiro tempo. Mas de depois, o que o templo mexicano, o progresso eu quero dedicar em nossa Legenda Bida, e o progresso do cemitério. Mas eu já tenho feito o escolar, e o escolar, pequeno é o seminário, em Inglaterra. Agora eu já vi o ensinior, que o templo mexicano meu dedicar em toda a Legenda Bida, e a sociedade e a comunidade, e a coisa, a gente enviar um aromato de Deus e o nosso missionário. Misareco, MNB, presidente do Cidão Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, este bem. É da participação do Cidão do Governo, representante do Parlamento Nacional, Famílias Padre, Madre Nossaran e Sira, reportagem Adasa Vieira, Melania Conceição, Televisão de Morpós.